Bom dia a todos, estou aqui com a Secretária de Saúde, Simone, com o Dr. Júlio, bioquímico do nosso município. Como falei ontem, queria fazer um anúncio na quinta-feira com o Dr. Júlio e a Simone, que fizemos um teste rápido de um paciente que vinha de São Paulo, pessoa que morava em São Paulo, e veio com os familiares aqui para o nosso município. E como o nosso técnico foi lá na residência e fez um teste rápido dele, deu positivo, e hoje estamos aqui anunciando, fizemos a contrapartida e estou aqui com a Secretária de Saúde, a Simone, para ela relatar o fato para vocês e fazer um anúncio oficial. Bom dia a todos, então hoje nós estamos aqui para testar o primeiro caso positivo do Covid-19 no município de Minheira. Trata-se de um paciente que veio de São Paulo, é do sexo masculino, 45 anos, ele está em isolamento domiciliar desde o dia que chegou de São Paulo, não teve contato nenhum com os familiares, ele já veio com essa suspeita, comunicou à Secretaria de Saúde, hoje nós tomamos todas as medidas necessárias, então ele ficou em, está em domicílio, só ele, não teve contato nenhum com nenhum familiar ou com a população. Foi testado o teste rápido positivo, fizemos a contraprova com o teste laboratorial, que chegou hoje pela manhã, o resultado positivo. A equipe continua monitorando esse paciente até a próxima terça-feira, onde esse paciente, que no momento não apresenta nenhum sintoma, vai permanecer acompanhado pela equipe de atenção básica e, seguindo os protocolos do Ministério da Saúde, receberá a alta de curado se não apresentar nenhum sintoma. A Secretaria de Saúde tomou todo o cuidado em estar preparando a equipe para poder conduzir esse caso, então hoje estamos aqui de uma forma segura, para poder deixar a população tranquila, que todos os cuidados foram tomados, então não há necessidade de desespero, mas fica aqui o apelo da Secretaria de Saúde para que as pessoas tomem o devido cuidado, principalmente o uso de cuidado, principalmente o uso de máscara, não, nesse momento, evitar aglomerações, manter o isolamento social, aquelas pessoas que estão vindo de São Paulo, que têm a consciência de chegar, comunicar a equipe de saúde que está vindo, tomar todos os cuidados, isso é muito importante, pelo amor pela família de vocês, pelo amor à população, Então vamos fazer esse isolamento. Hoje o município, ele está tranquilo, porque foi tomado todos os cuidados em relação a esse caso, mas nós sabemos que todos os dias continua chegando pessoas provenientes dessas áreas, que são áreas de risco, áreas onde tem muitos casos confirmados. Então fica o apelo para que essas pessoas, quando chegarem ao município, se comuniquem desde o primeiro momento, mantêm isolamento domiciliar. Vou passar para a Júlia, que vai esclarecer sobre a testagem. Bom dia a todos. O teste rápido hoje é uma metodologia muito simples, não precisa ser feito exclusivamente dentro do ambiente laboratorial. A gente optou que a melhor maneira para evitar a disseminação seria feita na própria residência. Foi designado apenas um motorista, juntamente comigo e seu profissional habilitado, no qual a gente realizou uma testagem. O protocolo não exige que o município entre com uma sorologia a mais, mas cercando de todos os cuidados, a Secretaria de Saúde solicitou o que fizesse e foi colhido o material para a gente fazer uma sorologia para confirmar a testagem já positiva no teste rápido. Baseado no resultado que chegou hoje, veio a confirmar o mesmo resultado feito pelo teste rápido, atestado por mim e atestado pelo laboratório privado. Com isso, a Secretaria manteve, com todos os profissionais de saúde, equipamento de proteção individual, garantia o isolamento, qualquer risco de transmissão foi zerado, esse material descartado da forma correta. A gente vem frisar que o teste foi muito bem elaborado, no qual a população precisa ficar tranquila, não houve contaminação nenhuma, nem no ambiente e nem para as pessoas que estavam realizando a testagem. Prefeito. É isso aí, Júlio. Parabéns pelo trabalho. Parabéns pelo trabalho, Simone, na Secretaria de Saúde. Mais uma vez, reforçando a importância do isolamento social, a importância das barreiras que nós montamos aqui no município, e deixar claro para a população, aqueles que estão deslocando o nosso município, indo para a cidade, que já tem casos, que tem cuidado, que procura chegar e ter responsabilidade, que esse caso é um caso que está isolado. Mas pode ter casos aí que não esteja isolado. Então, a preocupação nossa é isso. E nós não temos uma bola de cristal, gente, para adivinhar os casos. Então, precisamos dos testes. Nós não temos testes suficientes para fazer para a população toda. Então, todo cuidado é pouco. Sabemos que estamos na casa dos 20 mil óbitos no país. Então, parece que quanto mais óbito tem, que o povo fica mais flexível. Então, vamos ter um pouco de cuidado e vamos manter o trabalho, o trabalho eficiente da Secretaria de Saúde, parabenizar aqui o profissional Júlio, aproveitando a oportunidade hoje aqui que estamos tendo, e parabenizar todos os profissionais da saúde, o povo de Dinheira, que mantém sempre essa preocupação com esse fato do momento. Então, estamos aí para passar as informações e tranquilizar a nossa população. E deixar claro para vocês que esse senhor, ele é um homem de responsabilidade, ele teve todo o cuidado. Então, é isso aí. Não são todos que fazem como ele fez, mas a Secretaria de Saúde está aí monitorando e abordando aqueles que estão infringindo a lei da quarentena. Então, está aí o nosso recado e peço cautela, muita calma nesta hora. Não é um problema grande para o nosso município. Sabemos que nós temos aí 7% dos infectados em óbito. É um número muito grande. Se venha acontecer em Dinheira mil infectados, provavelmente teremos 70 óbito. É muita gente. Então, vamos cuidar do nosso povo. Então, agradeço a Secretaria Bajalvez, agradeço os profissionais de saúde, agradeço o bioquímico e agradeço a todos de herência por esse trabalho que nós estamos fazendo aí, nos apoiando. Muito obrigado a todos e um bom dia. Lembrando que esse momento não é um momento para termos preconceito com essas pessoas que testaram positivo. É hora de solidariedade, é hora de ajudar. Essa pessoa já está com a dor grande de estar afastada dos seus familiares. Então, quem puder, ligue, converse com essas pessoas, mas não ao preconceito. Em relação aos profissionais de saúde que tiveram contato, todos foram testados negativo para o COVID. Então, é hora de apoio, é hora da população estar ajudando e não ao preconceito.